A CIDADE NO BRASIL 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 Foi um pedido que nós, eu e a professora Sandra, fizemos ao Sr. Presidente, com o intuito dos meninos poderem ter outro tipo de condições na escola, nomeadamente nas horas dos intervalos e da cantina, quando está a chover. Está mal tempo, então. E eles têm gostado, porque têm estado muito mal tempo, hoje por acaso o dia está lindo. Está o meu verão de Zamartinho, não é? Tem, têm gostado. Nós trouxemos, eu e a professora Catarina, trouxemos DVDs que tínhamos lá dos nossos filhos. Fomos pedindo, se aqueles não lhes agradassem, que trouxessem, dentro daquilo que é adequado para a idade deles, que trouxessem de casa. E eles têm trazido e têm visto, e têm estado muito mais sossegados. Já não andam à chuva, não se molham e não fazem as neiras, porque o coberto lá atrás é muito escurgadinho no inverno com chuva. Pronto, e ali estão mais resguardados. Claro. E estão mais sossegadinhos, que é o que nós também queremos. E ao mesmo tempo vêem uma coisa que lhes agrada. É o bem-estar deles essencialmente, não é? E isso, para vocês, que tomam conta deles nessas alturas, facilita a vida? Facilita, porque eles não estão com vontade de ir cá para fora. Há o frio e a chuva que estão com o Interter lá dentro a ver o filme, ficam muito mais sossegados. Fizam mais sossegados. Foi muito bom. Foi um bom pedido. Foi um bom pedido e tiveram boa resposta. E tivemos boa resposta. Acostamos. Inicialmente o senhor presidente até disse que nos iria emprestar uma que ele tinha, pessoal, que já não servia. Mas depois, entretanto, lá conversou com toda a direção da junta de freguesia e resolveram oferecer-nos uma televisão nova que vai ficar depois para a escola. Muito bem. E o DVD já estava. E os meninos estão satisfeitos, nós estamos satisfeitas. Nós também. E as funcionárias também. Nós também. Quando está bom o tempo, vocês andam cá fora no recreio, não é? Sim. Fazer as vossas atividades, etc. Mas, quando está mal o tempo, o que é que vocês faziam antes? Nós estávamos... Nós estávamos a ouvir nada. Não ouvir nada. Não ouvir nada. Não ouvir nada. Ficavam no refeitório e não faziam, não tinham nada para fazer. Não. Amorreciam-se. Só às vezes aqui pediamos uma caneta para desenhar que tinha o papel. Vocês têm uma televisão, não é? Temos uma televisão. Temos uma televisão. Sim. Temos uma televisão. Sim. O que é isso?